Eu tenho fé que o meu eu superior é sempre meu instantâneo, constante, generoso e sopredor. Eu tenho fé que o meu eu superior sempre abre os meus caminhos, ainda que humanamente possa parecer que não existam meios. Eu tenho fé que o meu eu superior guia sempre todos os meus projetos, mantendo a minha saúde, felicidade e prosperidade. Eu tenho fé que a minha paz interior está sempre segura com a ajuda do meu eu superior, que é o meu eu mais elevado e a parte de Deus que está em mim. Com licença do grande Espírito que tudo rege e tudo governa. Com licença da Mãe Terra, justa, generosa e dadivosa. Com licença dos quatro elementos, das quatro direções magnéticas e de todos os devas supralumínicos. Eu saúdo a todos e honro o fato de estar junto de vocês. Com licença de todos os meus guardas e guias espirituais. Com licença de todos os meus mestres e da grande fraternidade branca. Eu, nesta hora e neste momento, convoco todos os seres de luz que tutelam os meus caminhos. Para lhe pedir afeto, bondade, compreensão, ajuda, conselhos, informação, instrução, sabedoria, luz, muita luz. Para que juntos possamos percorrer o caminho que foi traçado por nós mesmos nas mais altas regiões do Espírito. Através de vocês, amados guias, eu dirijo-me à fonte criadora do Espírito, como o ser multidimensional que sou. Eu afirmo que eu sou sagrado e mereço estar aqui na Terra em minha magnificência para receber as suas respostas. Querido Espírito, minha parte de consciência mais elevada, meu eu quântico, o que posso fazer para ser um canal consciente da sua luz agora? O que quer que eu saiba, o que eu devo fazer agora? Onde eu deveria estar agora? O que devo fazer para que aconteçam os eventos adequados na minha vida? Eu, como ser multidimensional que sou, festejo meu compromisso de estar neste lugar, pois eu vivo no agora, tenho a minha paz, tenho a visão da totalidade e sei que as soluções estão esperando até que eu chegue no agora, pois ao planejar todas as provas que eu deveria assumir nesta vida, desde o mais profundo da minha sabedoria interdimensional, Eu, como ser multidimensional que sou, apago agora todas as cláusulas de todos os meus antigos contratos e decretos. Eu decreto agora a minha renúncia definitiva a todas as crenças, implantadas ou não, que eu possa ter. Eu decreto agora a minha renúncia definitiva a todos os votos e decretos que tenha pronunciado no passado, em qualquer tempo, nesta ou em qualquer realidade, neste ou em qualquer tempo e em qualquer instante. Principalmente, eu renuncio a todos os votos de pobreza, doença, dor, sofrimento, solidão emocional e vazio existencial. Eu renuncio a todos esses votos e decretos, que os libero definitivamente de mim, curando e limpando os registros kármicos de todos os meus processos evolutivos. Eu elevo todas essas energias mal qualificadas desta ou de qualquer realidade, deste ou de qualquer tempo, a fonte criadora de tudo o que é. Eu perdoo, curo e liberto tudo aquilo que, consciente ou inconscientemente, possa retardar ou obstacularizar a completa evolução de todos os níveis multidimensionais do meu ser. Eu, como ser multidimensional que sou, decreto agora a minha evolução pessoal e, portanto, eu cocrio o meu futuro e cocrio a minha realidade, pois sempre estou no lugar correto e no momento apropriado. Em virtude disto, eu expresso agora a minha intenção de ir aonde eu tenha que ser levado, de acordo com o plano divino, e peço que chegue até mim, juntos e sem esforço, somente os conhecimentos, as pessoas, as oportunidades e os recursos materiais necessários que me permitam manifestar a vontade divina nesta realidade física. Eu, como ser multidimensional que sou, escolho usar os novos dons do Espírito para manter-me equilibrado e para ter o poder de eliminar qualquer coisa negativa que tente se interpor no meu caminho. Nada negativo pode me perturbar. Portanto, eu cocrio que a minha vibração mude e aumente, paulatinamente, a níveis mais sutis e interdimensionais. Eu cocrio a minha cura física e decreto o despertar da minha memória celular. Em virtude disto, de maneira adequada e sagrada, dirijo-me agora a você. Querido corpo, estamos juntos nesta vida e juntos nos curamos. Juntos temos o poder de nos imunizarmos de qualquer processo que possa deteriorar a saúde do nosso sistema físico. Juntos nos regeneramos, juntos nos rejuvenescemos e juntos temos o poder de retardar a liberação da química hormonal que envelhece. Pois juntos, desativamos por tempo indeterminado o envelhecimento de nossas células, tecidos, órgãos e funções E reconectamos ao nosso ser, de forma harmônica e equilibrada, os 12 códigos do DNA para alcançar os 12 níveis superiores de conhecimento espiritual, emocional, físico e mental. Da mesma forma, juntos, agora, ativamos o crescimento e o funcionamento de nossa glândula pineal para sentir as frequências mais altas de pensamento que proporcionam o conhecimento e para colocar em ação o processo de ascensão que está gravado em nosso DNA. Agora, cada célula nossa já sabe, proclama a sua intenção e atua em consequência, mantendo ótimos níveis de constante boa saúde e rejuvenescimento físico, mental, emocional e espiritual em todos os nossos sistemas. Eu crio o meu mundo, sou livre do espaço e do tempo, como também faço parte de tudo o que é. Eu honro essa terra, honro a minha própria existência, vivo no agora e aceito a minha realidade presente. Eu aceito tudo o que tenho, aceito o que sou e aceito ser, pois eu sei que a gratidão pelo momento presente e pela plenitude da vida agora é a verdadeira prosperidade, que continuamente me é manifestada de muitas formas. Portanto, eu estou em contato permanente com todos os níveis do meu eu multidimensional, que desfrutam de total prosperidade material, a qual é manifestada totalmente no nível multidimensional, aonde agora está essa parte expandida de mim, no plano da Terra. Eu mereço estar aqui e agora, e sou merecedor de muitas coisas boas. Portanto, libero-me e compreendo que mereço a abundância para suprir todos os meus desejos e necessidades, e compreendo que o Espírito está aqui para me dar amor, paz, equilíbrio, saúde e prosperidade. Somente as coisas boas se aderem a mim, pois eu sou uma peça da totalidade. Eu sou perfeito perante o olhar do Espírito. Nenhuma palavra humana pode mudar o eu sou, pois eu sou o que sou, e mereço estar agora nesse lindo lugar chamado Terra. Eu sou o que sou. Eu sou tudo o que sou. Eu sou tudo o que sou e tudo o que é. Eu sou uno com o todo, de acordo com o plano e com a vontade divina. Eu, como ser multidimensional que sou, convoco todos os mestres ascensos e todos os seres de luz que estejam envolvidos com os conhecimentos que eu deva receber, para que me transmitam a totalidade de tais conhecimentos, nos níveis adequados e me indiquem como proceder para a sua perfeita interpretação, aplicação e divulgação, para assim honrar e cocriar harmoniosamente o matrimônio total com o contrato de aprendizagem que eu mesmo assinei com o Espírito. Em nome do Espírito, eu cocrio o que enfrento a mudança sem medo e sem participar em nenhuma situação apocalíptica coletiva. Em nome do Espírito, eu cocrio as qualidades do perdão e da compaixão incondicional, o amor inter e intrapessoal e a perfeita saúde física, mental e espiritual. Em nome do Espírito, eu cocrio a obtenção do conhecimento desta nova energia com todos os seus alcances, todas as suas ferramentas e no mais puro amor para utilizá-lo para o meu próprio bem, sabedoria, maestria e para a orientação e o bem de toda a humanidade. Em nome do Espírito, eu cocrio a mais alta energia espiritual, criadora de todo tipo de recursos intelectuais, espirituais e materiais para divulgar corretamente, apropriadamente com o desapego de todos os conhecimentos que me serão indicados e para obter, sem esforço, todos os recursos financeiros que sejam necessários para realizar correta e apropriadamente a minha missão, para viver tranquilamente com qualidade de vida e para compartilhar com os outros a minha prosperidade material. As coisas possivelmente nunca sejam aquilo que pareçam, portanto, eu, como ser multidimensional que sou, nesta hora e neste momento, peço para ser envolvida na luz branca dourada da criação, para trabalhar integralmente com a divina presença, acima das minhas prováveis crenças ou limitações, para estar permanentemente conectado com a alta percepção e adequada expressão, para atuar sempre de acordo com o plano divino da luz, honrando os espíritos e aos desígnios superiores do plano mestre de tudo o que é. Eu libero completamente e com total confiança o resultado desta afirmação. Coloco nas mãos do espírito e do meu eu multidimensional, do meu eu quântico, da minha parte mais elevada e consciente, e me desapego totalmente do processo. E assim é.